Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba e vamos comigo pra mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo de PES 2018 pro canal. Meu Deus, que trauma desse jogo, velho. Mas eu vou trazer pra vocês porque esse vídeo é mais do que necessário. A galera pediu pra mim fazer um vídeo jogando com o meu time da Copa Peste em BR, cara. Então eu achei, mano, vamos fazer isso. Pra que vocês acham que eu vou treinar, cara? Pra ganhar a Copa? Não, claro que não. Pra não passear outro vexame como eu passei, né, cara? Caso você não esteja entendendo o que eu tô falando, mano, só aperta no vídeo que tá aí no card aí em cima. Bom, eu achei bem legal essa ideia de trazer mais vídeos como gameplays pra vocês. Então se vocês curtem essas gameplays, mano, deixa o seu like, manda pro seu amigo, meta de 500 likes. Tenho certeza que vocês conseguem. Eu já trago mais pro canal, velho. Eu prometo que eu não vou me irritar mais. E, mano, vamos lá, velho. Vou jogar com o meu time e vai ser bom pra vocês me darem mais dicas da Copa Peste em BR, velho. Mais dicas de como eu posso mexer na minha equipe. Vamos ver, eu vou tentar 3 formações diferentes aqui hoje. Vou jogar 3 jogos, 3 partidas. E vamos ver como é que eu irei me sair. Espero ir tão bem quanto eu fui na partida da Copa. E vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos testar aqui nossa equipe. Antes eu vou falar algumas coisas pra vocês. Porque, mano, eu fui muito hateado pelo vídeo do... lá que eu perdi e foi aquela humilhação e tal. E pelo incrível que pareça, eu pensei que a galera iria me dar uma força moral e iria dar dicas pra melhorar meu time. Só que a maioria foi tudo e me zoou, né, velho? Mas é aceitável. Tá valendo. Mas teve algumas pessoas que me deram dicas e eu vou aplicá-las ela hoje. Esse vai ser um vídeo de teste que eu vou testar a minha equipe, ok, pessoal? E irá na Copa vai ser já lá valendo, mano. Aqui é tipo um amistoso preparatório, se é que vocês me entendem. E aqui estamos nós. Vou esperar alguém entrar. Eu vou jogar com pessoas aleatórias, né, pra nós testarmos. Vai ser online, eu vou jogar com o meu time. Espero pelo menos aqui ir bem, né, galera? E é sim necessário treinar, porque infelizmente essa Copa... Mano, a única coisa positiva foi o meu time, que é bem apelão. E eu não sei se isso é tão positivo, porque coloca uma grande responsabilidade em cima de mim. Mano, a coisa mais negativa é o nosso grupo, que pra muitos youtubers consideraram o grupo da morte. Além de termos o DR, que... Eu não preciso nem falar nada. Vocês sabem o que ele fez com nós. E temos o Marlon, que foi vice-campeão no ano passado. Vice-campeão da Copa Pest-BR na temporada passada. Também temos o AF Gameplay, que é simplesmente o maior canal de PES do Brasil. Só pra vocês terem uma ideia do naipe. E também temos o canal dos boleiros, o Oziel, que fala que não joga, mas eu já vi partidas dele. E o cara joga demais, cara. Então eu tenho que treinar e tenho que treinar pra não passar outras vergonhas, no caso, né, velho? Espero ir bem. Eu sou melhor no FIFA, no PES, eu ainda estou me adaptando. Mas sem desculpinhas esfarrapadas e vamos lá jogar. O que entrou foi o Vitor Norberto. Sem problemas, cara. Tava demorando um pouco aqui pra chegar o adversário, então vamos com ele mesmo. Não sei como é que ele joga, vai ser simplesmente minha primeira partida com ele. Espero que ele não seja tão bom quanto os caras da Copa Pest-BR, cara. Porque é uma coisa bem difícil dele ser. Porque simplesmente eu estou enfrentando os melhores, cara. E vamos aqui treinar com pessoas comuns. Pelo menos vamos ver se com eles eu consigo jogar, né, cara. Aí tá os nossos dois uniformes. Que pena, eu criei esses dois uniformes lindos pra acontecer o que vem acontecendo. Mas vamos lá. Bom, primeiramente, essa foi a equipe que nós usamos na partida passada. Em que aconteceu o que aconteceu. Eu vou tentar uma formação diferente aqui, que a galera deixou bastante pra mim. Estar utilizando a galera que simplesmente me apoiou, né. Os que me apoiaram. E vamos aqui estar alterando a formação. E era essa, pessoal. Só que não dessa forma. Esses dois meias de ligação eu vou jogar pra... Para as alas, né. Vamos aqui, mano. Vamos aqui, meia esquerda. Vamos transformar em meia direita. Aqui eu vou com a Rafa Silva. É basicamente a equipe que eu apresentei pra vocês lá no vídeo. Só que eu acabei mudando depois e sendo muito infeliz. Vamos testar essa equipe aqui que eu já tava treinando antes. Que é uma equipe bem legal. Já que o Adores não deu certo lá na frente. Vamos ver como é que ele vai se dar... Como é que ele vai jogar no banco. Vamos lá. Estamos com um ataque lá. Bom, o que eu fiz, na verdade? Atrasei toda essa defesa aqui, ó. Bom, é retranca? Não sei, velho. Os agregos estavam um pouco mais pra trás. Sim, galera. É o meu time, na verdade. Eu deixei todos os jogadores, praticamente os nove jogadores, recuados. Só o Ramata que tá um pouco mais pra frente. E os dois aqui que não precisam nem de... Mano, só os dois já faz o que tem que fazer. Já faz o dever de casa. E eu acho que basicamente é essa a minha informação, velho. E é isso, pessoal. Vamos lá iniciar a partida. Aí estamos nós. Vai rolar a bola no Enfield. Que é o estádio que eu escolhi pra minha equipe. O Enfield é um estádio bem lindo, na verdade. É um dos meus favoritos. Eu escolhi por combinar com a minha equipe, que é também vermelha. E já deu pausa. Bom, agora sim, eu acho. Bola rolando aqui, pessoal. É, vamos lá, velho. Vamos ver. Vamos lá, vamos que vamos, Danilo. Vai pra área. Vai pra área, Cristiano Ronaldo. Na nossa jogada ensaiada. Cristiano Ronaldo. O que que aconteceu, velho? A bola pegou de raspão na cabeça dele, mano. Ah, cadê o Felipe Luiz, velho? Mano, espero que pelo menos aqui o Luiz contribua comigo. Cara, sinceramente. Porque coisa que não aconteceu na partida passada. Mano, vou dar uma bela testada nele. Mano, senão eu opto por colocar um jogador de linha no gol, cara. Nossa, está pegando... Está bem retancado o meu adversário, velho. Só eu contei ali uns nove caras na defesa, mano. Só pra o Neymar e o Cristiano Ronaldo, velho. Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver quem é melhor de falta daqui, cara. Melhor mesmo... É claro, o Neymar, cara. Vamos lá. Tentar, não sei cobrar falta no pé, mas vamos aí. Olha lá. Caramba, a bola foi num ângulo, cara. O problema é que foi fraco e o meu adversário controlou o goleiro, velho. Olha o meu adversário. Mano, o cara joga pra caceta. Ah, não acredito. Eu vi esse passe aí. Puta merda, Luiz. Não estou acreditando que vai ser até aqui, mano. Eu estou... Vamos lá, vamos lá. Essa partida está bem mais tranquila do que da Copa Peste em BR. Eu também não estou me concentrando muito. Mas olha, o cara joga muito, cara. O cara também não é fraco. Não, eu vi esse passo. Vocês viram que até quando eu troquei ali o cursor com o Marquinhos e titei ali atrás da bola, mas já era tarde demais. Vai Cristiano Ronaldo pra área. Ah, Cristiano Ronaldo... Cara, o cara está de costas pra bola, mano. Mas o cara é gênio, né, velho? O cara é de costas pra bola. Pô, ainda é certa a cabeça. Isso, Cristiano Ronaldo. Só fazer o gol, maluco! Red Haley! CR7, Cristiano Ronaldo. Aqui sendo decisivo. Espero que na Copa isso se repita, né, velho? Mano, nos dois jogos lá que eu joguei, Neymar e Cristiano Ronaldo pelas alas não funcionaram bem. Aqui como atacantes, vemos que a história está totalmente diferente, velho. Será que eu achei a formação ideal, mano? Eu tava querendo simplesmente achar uma formação que eu acionasse mais esses dois jogadores. Pelas pontas, não foi essa formação. Mas agora como os dois atacantes, eu tô sentindo que eles estão participando mais do jogo, galera. Tão voltando e estão contribuindo para a atuação da nossa equipe, mano. Bola rolando aqui, um a um. Nossa, olha, 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 olha o que ele caiu. Nossa! Cara, eu dormi, velho. Eu dormi, mano. O que eu fiz, cara? Mano, o cara também joga pra caceta. Ou sou eu que sou muito ruim, velho? Porque não é possível. Cara, ou sou eu que sou muito ruim nesse pass, cara? Vai! Vai! Caramba, esse Cristiano Ronaldo, o cara tá impulsivo dos dois lados. Três gols na partida, sendo dois pela minha equipe e uma pelo outro. Prossegue o jogo, o Cristiano Ronaldo. O cara tá honrando o nome, mano. Agora sim, tô vendo quem é o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo que eu conheço, velho. O Cristiano Ronaldo que eu conheço. Tá jogando agora, velho. E vamos nessa. Que bola no Alexandro. Isso. Ah, cara, o cara provavelmente tá impedido. Vai, Alexandro. Ah, travou bem na hora. Travou bem na hora, cara. Mas eu acho que não interferiu, porque eu já tinha carregado o chute. Uh! Que lornavas. Impossível. Fez uma defesaça, cara. Olha, Neymar. Vai, Neymar. O cara tá controlando o goleiro. É só tirar dele. É só tirar dele, velho. Tranquilo. Tranquilo. Vamos que vamos, mano. Viradinha. Virada virou, velho. Bom, essa partida tá bem tranquila, galera. Não tá muito difícil. É que eu tô testando novas jogadas. Se eu fosse pra jogar sério mesmo. Se fosse um jogo de Copa contra esse cara, velho. Eu provavelmente estaria ganhando demais. Não tá muito difícil fazer as jogadas contra ele. Eu vou fazer agora duas substituições. Quero testar novos jogadores também, que eu ainda não testei. Bom, vamos aqui no plano de jogo. Vamos ver o que que temos à disposição. O Amata não tá bacana. Vamos atrasar um pouco o Neymar. Vamos colocar o Cristiano Ronaldo aqui. Vamos dar uma chance pro Fernando Torres. A Dura já testei. Não gostei muito dele. Fernando Torres lá na frente. Vamos também colocar aqui o Dembélé. Que o cara não tá muito bem aqui, não. E será que se eu colocar o Subacite, velho? Vamos testar outro goleiro, mano? Porque o Luris não tá muito legal aqui, não. Se eu colocar o Subacite, pode ser que o cenário mude, né, velho? Olha lá, Cristiano Ronaldo. Será que daí, Cristiano Ronaldo? Será? Ah, velho. Por quê? Velho, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o DR, cara. Mano, galera, como é que se corrigir isso, por favor? Não é... Mano, aconteceu a mesma coisa. Olha lá o goleiro. É o mesmo goleiro, na verdade. Subacite, não. Por favor, cara. Saia da minha equipe, porque... Cara, qual é a probabilidade de chance disso acontecer, velho? Olha, galera, de repente a partida saiu na metade, né, velho? Bom, vamos achar outra partida aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos aqui convidar mais alguém pra sala. E bom, galera, já achamos um adversário aqui. É o Juf Neto. Já estou voltando para a segunda partida, rapaziada. Bom, a primeira vocês viram que deu problema na conexão e acabou caindo o sergidor. Espero que isso não ocorra novamente aqui. Então vamos lá contra o Juf Neto. Só falta esperar ele iniciar na partida. A falta dele é ele do perfil Neymar, cara. Bom, galera, esqueci de explicar uma coisa pra vocês. Por que eu decidi fazer esse vídeo jogando com o meu time da Copa Peste em BR? Porque todos os participantes têm um gancho, ou seja, tem uma partida que eles ficam de folga, vamos dizer assim. Porque são cinco jogadores em cada grupo, então dois se enfrentam e... Outros dois se enfrentam e um fica sem partida, ou seja, fica de folga. Então eu estou aproveitando essa folga minha e os outros adversários que estão se enfrentando pra eu fazer essa partida aqui, pra eu fazer esse treinamento antes da minha segunda partida, velho. Ou antes da minha terceira, vamos dizer assim. Antes de enfrentar o meu segundo adversário. Então eu estou aproveitando esse gancho pra exatamente isso. Cara, o goleiro dele é o Modric, Falcão, tá tudo bagunçado. Provavelmente ele vai arrumar. Pode ser que o time da Master League dele também, que ele pegou, né, galera? Time bem forte. Se estiver cada um no seu lugar certo. Bom, eu vou testar esse time aqui que eu joguei contra o DR18G. Mas esse time, na verdade, não é tão ruim assim. Quando eu, antes de começar a Copa, eu testei muito esse. E foi o time que melhor se adequou. O único problema mesmo, pra mim, na minha opinião, os principais problemas por eu ter perdido aquela partida foi o problema na conexão que fez o meu goleiro simplesmente morrer durante a partida. Coisa que não acontece só no problema na conexão que estamos vendo aqui, né? Mas deu problema na conexão e deixou minha partida bem zoada. E também eu, que perdi o controle, fiquei bravo e acabei deixando o cara fazer vários gols. E eu não devia ter feito isso, só acabei me prejudicando ainda mais. Bom, eu sei, vai ser difícil o meu goleiro classificar. Mas, bom, eu tô treinando aqui. Eu sei o que Deus quiser, velho. Bom, eu vou usar essa formação, só que dessa vez eu vou recuar um pouco mais esses dois aqui. Deixar o Aduriz lá isolado lá na frente. O Aduriz não é tão bom, mano. Mas vamos lá, vamos ver que com o Neymar e o Cristiano Ronaldo pelas pontas, esse time funciona. Na partida passada isso não foi tão bem. A gente me dá cara... O cara é bem forte, velho. Agora que ele arrumou, até um... Vamos ver que tá um pouco melhor que o meu, eu acho. Bom, vou jogar com o segundo uniforme. Deixa eu ver se o Tottenham tem algum uniforme que não confunda. Sim, eles vão com o terceiro, que é um azul mais escuro. Bom, vai ser no Anfield, muito provavelmente. Sim, beleza, sem problemas. E vamos lá, vamos iniciar lá a partida. Bora lá. Vai rolar a bola aqui, no Anfield, contra o Tottenham. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos que vamos. Espero jogar melhor nessa partida do que eu joguei na partida passada, que acabou que eu joguei bem até. E vamos lá, velho. Bola rolando. Vamos ver se eu consigo vencer, cara. Mas eu vou tentar fazer aqui algumas jogadas diferentes, testar a formação e talvez fazer algumas trocas no segundo tempo. Vamos ver se o Neymar aqui, pela lateral, ele joga bem. Bora. Bolaça. Só levanta. Ah, é tua, Cristiano Ronaldo. É tua. De letra. De letra, cara. Esse cara é demais, velho. Mano, esse cara tá demais aqui na minha equipe, velho. Mano, o cara fez gol de letra, cara. O meu adversário nem viu, nem quis ver o replay, nem fez questão de ver o replay. Mas vamos que vamos, cara. 1x0 já. Mano, ele já tem muita diferença em jogar com os youtubers mesmo e jogar com pessoa comum, cara. Passa e passa. Vai que é tua, Cristiano Ronaldo. Simples. Simples. Olha, ele ameaçou tirar o goleiro. Eu quero o Cristiano Ronaldo e ele voltou atrás. Bora. Bateu. Pra fora, bomba. Olha, essa jogada vem dando muito certo com ele. Talvez eu arrisque contra o Marlon esse tipo de jogada, velho. Vai. E agora? Ah, Douris. Cara, eu falei pra vocês que no 1x1, cara, ele não é muito bom, mano. Talvez eu poderia ter deitado a cobertura, mas eu não sabia que o goleiro viria dessa forma, cara. Mas vamos lá. Prossegue, prossegue. Escanteio. Aqui, eu não peito. Ah, mano. Por pouco, por pouco. Vai. Bate. Tipo, nossa. Cara, eu pensei que ia ir pra ele entrar, velho. Seria um golaço do Danilo, mano. Vou tentar colocar o jogador aqui pra ver se ajuda. Olha, ele chutou na barreira. Olha, tentou um voleio ainda, mano. Que é... Olha, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, Luiz. Não, tu tá de sacanagem, cara. Tu tá de sacanagem, velho. Se tu me faz isso na Copa, mano. Eu consegui tirar. Agora vai contra-ataque. Isso, isso. Vai, Aduris, vai, Aduris. Vai que eu sou mais tu, cara. Eu sou mais tu. Chuta logo, mano. Putz, né? Esse cara é muito ruim, velho. Não, 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 não. A formação tá jogando bem. Mas a Aduris lá na frente tá matando, velho. De cabeça. Ah, meu Deus do céu. Esses goleiros do PS estão doidos pra dar uma aprontada. Olha, essa partida aqui tá de boa, cara. Mano, tô falando dessas partidas aqui que são online, normal. São de boas até pra ganhar. Vira a primeira etapa 1x0 já com gol do Christian Ronaldo. Sete minutos. Ele tá com mais posse de bola. Só que eu dei oito chutes e seis foram no gol, cara. Então ainda é claramente quem tá melhor na partida. Só vou fazer a alteração de tirar o Aduris. Vou tentar ver o Fernando Torres. Como é que ele funciona lá de centro avante. Bola pra área. Agora é só a tua, Christian Ronaldo. Empurra pra rede. Olha esse Rondonovic, cara. Bora. Tocando aqui atrás do Debelê. Tocando ali na área. Neymar. De esquerda mesmo. Tá lá. Mais um gol, galera. Olha isso. Os goleiros do PS... Não sinto segurança neles, cara. Eu não tô sentindo segurança nos goleiros do PS 2018, velho. Assim como eu nunca senti, aliás, né, galera. Nossa. Essa jogada veio pelas costas, velho. Quase, quase deu certo. Vocês tão vendo? O cara ainda não tá vencendo. Não fez algum gol. Porque ele ainda não acertou quase nenhum chute que fosse dar perigo. Que fosse realmente no gol, velho. Porque eu tô achando que esse goleiro vai deixar tudo, cara. Olha lá, Neymar. Neymar. Vamos que vamos, Neymar. Vamos. Vai, Torres. Vai que é tua. Já era o 3 aí, velho. Era o 3 a 0 aí, mano. Essa jogada. Ah, mano. Tá até muito ruim, velho. Agora é falta daí. Quem será? Messi? Não. Messi, Messi. Ainda não tem o Messi. Neymar ou Cristiano Ronaldo? Vamos dar um... Ah. Ah, foi lá atrás, cara. Eu pensei que fosse lá na frente, mano. Então vamos tentar dar uma bolinha por cima pro Neymar. Isso. Jogadinha ensaiada. Defesa estranha do goleiro, cara. Defesa estranha, mano. Ah, cara. É essa a jogada dele. É essa, velho. É essa. Ele pega, corre o campo todo com um cara de velocista. E meu goleiro que... Pô, você já conhece muito bem. Deixa a bola entrar. Bora. Olha, que tranquilo, velho. Só encher a bomba e me inventei pro gol. Cara, tá muito fácil esse jogo, cara. Tá muito fácil. É que eu não sei, velho. Pô, o cara fez gols em 39 e já fiz outros 90. Bom, tá tranquilo, velho. Tá tranquilo. Eu tô vendo que eu tô melhorando no Pro Evolution Soccer. Comparado a partida com o DR, eu já joguei bastante, cara. Eu tô melhorando. Tô progredindo, cara. Tô progredindo. Ainda, quem sabe, essa Copa possa me guardar coisas boas. Espero que seja contra o Marlon. Não sei. Vice-campeão da Copa? Complicado, né, galera? É aquela história. Mas vamos lá. Eu que sou novato no Pro Evolution Soccer... Bom... Tô aprendendo. Tô pegando as manhas. Bom, galera, é isso, velho. Deixa eu ver. Será que dá pra eu fazer outra partida, mano? Eu acho melhor encerrar, né, velho? Porque o vídeo já ficou bem longo. Bom, na verdade, eu testei as duas formações que a galera mais pediu, na verdade. Deixar o Christian Ronaldo e o Neymar pelas pontas. Ou deixar os dois de atacantes lá na frente. Quero que vocês deixem aqui nos comentários. Aqui, na opinião de vocês, mais dê o resultado. Que eu mais consigo jogar melhor. Não leve só em consideração o resultado da partida. Mas sim, a minha... Vamos dizer que é a minha atuação com o time... Jogando, na verdade, com essa equipe. Deixa aqui nos comentários. Agora, dessa vez, eu espero que vocês me ajudem mais do que me zoem. Coisa que não aconteceu na partida passada. Mas eu sei, é natural. Tô meio magulhado. Mano, eu também zoaria. Mas beleza, velho. Deixa aqui nos comentários agora, dessa vez. Deixa umas dicas. Porque agora eu tô sério nessa Copa. Agora sim, entramos de cabeça na Copa, galera. Espero, quem sabe, ir bem. Não passar pelo vexame que eu já passei há alguns tempos atrás. E bom, galera. Espero as dicas de todos vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. 500 likes eu tenho que trazer mais gameplays desse estilo. Não o da Copa Bestinha, claro. Só vou fazer esse jogo treinando. Porque foi a minha folga, na verdade. Então eu aproveitei. Mas eu sempre vou estar ouvindo dicas de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem com o Gravitão. Daí manda esse vídeo pro seu amigo, velho. Pede pra ele torcer pra mim. Eu sei, cara. Por que quer sofrer, mano? Torce pra mim. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Até a próxima. E... Falou! I need you now. I need you now. I need you now. I need you now.